Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Desenvolva uma aplicação FullStack com Azure SQL e Prisma. Me chamo Glau Salemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Nesse módulo vamos instalar todas as ferramentas necessárias que precisaremos para desenvolver a nossa aplicação no lado do back-end. Vamos nessa? Bom, quais serão as ferramentas que usaremos durante o desenvolvimento da aplicação no lado do back-end? Então no lado do back-end a gente vai estar usando as seguintes ferramentas. São elas Node.js, NPM e Azure Functions Core Tools. Usaremos também o Visual Studio Code e também inúmeras extensões do Visual Studio Code, entre elas o REST Client, o Azure Tools XStation, o Azure Functions XStation, o Remote Containers XStation e o Prisma XStation. Direto do repositório da aplicação, vocês vão encontrar justamente todas as ferramentas necessárias, os links das ferramentas necessárias para serem baixadas, tá? Então aqui na parte de Resources Used, vocês vão encontrar, por exemplo, o link do Visual Studio Code, da versão do Node.js, que inclusive vocês já podem usar a versão 16 que é LTS, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, o Azure Functions Core Tools e por aí vai. Então aqui vocês vão baixar a última versão normal mesmo, do Visual Studio Code, depois vocês vão estar baixando a última versão, sempre a versão LTS do Node.js. Por consequência, sempre que você baixa o Node.js, ele baixa automaticamente também o NPM, então sempre baixa a latest version. Logo depois eu vou pedir para vocês instalarem justamente a o Azure Functions Core Tools, que vocês podem encontrar neste link aqui, justamente no repositório oficial da ferramenta, e aqui vai aparecer justamente as versões, tem a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, 4. Neste exemplo nós vamos usar a última versão do Azure Functions, Core Tools, e nesse caso é a versão 4. Então aqui tem como você pode baixar por Windows, Linux ou até mesmo pelo Mac, aqui eu estou usando o Windows, então você pode escolher qual tipo de máquina que você usa, se é um 64 bits ou 32 bits, então é o que basta usar aqui se for a sua máquina Windows, se for é uma máquina Linux ou Mac, vocês podem estar usando via NPM. Após isso, nós vamos instalar inúmeras outras extensões que nós usaremos dentro do Visual Studio Code, entre elas o Azure Tools. O Azure Tools é um conjunto de extensões relacionadas ao Azure, e dentro dele, por que nós vamos usar ele? Porque dentro dele, nós vamos usar justamente o portal do Azure dentro do Visual Studio Code, e o Azure Ciclo dentro do Visual Studio Code, tudo ali dentro, tá? Para facilitar na manipulação de uma tabela ou algo do tipo. Inclusive também o Azure Historic Web Apps, o Azure Functions, tudo agregado nessa extensão. Por consequência, né, se você não quiser instalar o Azure Tools, você pode instalar separadamente somente o Azure Functions, mas no ato que você instala o Azure Tools, não há necessidade de instalar o Azure Functions Extension. Logo depois, a gente vai estar usando o REST Client, porque às vezes as pessoas querem testar somente o lado back-end, sem precisar estar abrindo um Postman ou Insomnia, por exemplo. Então a gente pode estar usando aí, justamente uma extensão já contida dentro do Visual Studio Code, que faça esse papel. Logo depois, nós vamos estar usando o Remote Containers. Por que? Nós vamos começar a trabalhar com a questão de estar criando um arquivo IML, para tratar justamente de criar containerização dentro da nossa aplicação. Então, por exemplo, né, se você quiser pensar no futuro próximo, expandir essa aplicação para que ela use, por exemplo, o Azure SQL, perdão, o SQL Server ou o MySQL ou outra coisa do tipo, a gente pode estar usando justamente essa extensão para nos facilitar para criar este arquivo IML, para poder justamente criar um arquivo de DevContainer dentro da nossa aplicação. E por último, claro, a extensão do Prisma, que nós vamos estar precisando usá-la para justamente, a gente vai estar usando justamente essa URM para trabalhar com uma manipulação de dados do Azure SQL. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a quaisquer dessas ferramentas ou dificuldade para instalá-las, basta abrir uma incho aqui neste repositório, que eu estarei respondendo a quaisquer dúvidas inerente até mesmo ao código, ao desenvolvimento do código ou algo relacionado a alguma parte do vídeo ou até mesmo à instalação. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.